Universalizar, esse é o tema do evento e esse tema combina bastante bem com a abordagem que eu venho estudando afetividade ao longo dos últimos anos. Espero que isso fique razoavelmente claro para vocês ao longo dessa palestra. Eu gostaria de começar, então, com uma pergunta. O que é vida sem afetividade? Buscando estratégias de encaminhar respostas, possíveis respostas a isso, com vocês aqui no contexto do TED, surgiu a sugestão de contar uma história. Então, eu decidi, sim, contar uma história, compartilhar uma história com vocês. E eu vou chamar de A História da Menininha. Era uma vez em uma menininha, e essa menininha era muito incomodada, ela se sentia muito incomodada quando ela via as pessoas brigarem, desde muito pequena. E o sentimento de desarmonia a incomodava, a afetava profundamente. Na escola, com o passar dos anos, as coisas não melhoraram muito, não. Ela via bullying, ela observava o comportamento das pessoas e as suas consequências, e ela começou a ficar preocupada. Quando ela conheceu a matéria de história, na escola, ela ficou ainda mais assustada ao ver como, comumente, se dão os desenlaces das situações de conflito, que acarretaram tantos desastres na nossa história, na história que nós carregamos. Bom, mas essa menininha era muito curiosa, ela gostaria de saber, de entender por que as pessoas brigam tanto, mas não só isso, ela gostaria de entender variadas outras coisas, incluindo as motivações das pessoas. Por que as pessoas fazem coisas? Por que as pessoas se movimentam? Por que as pessoas vão aos lugares? Por que as pessoas casam? Por que as pessoas têm filhos? Por que as pessoas trabalham? Por que as pessoas estudam? Por que as pessoas compram tanto? E, na medida que foi observando, pensando sobre isso, ela foi ficando cada vez realmente mais preocupada com as coisas aparentemente contraditórias que acontecem com as pessoas, com os seres humanos. A questão da contradição é a seguinte, porque pensando sobre isso, não é difícil concluir que, no fundo, nós fazemos as coisas porque nós queremos nos conectar, nós queremos vivenciar interações, nós queremos nos entrelaçar, nós queremos vivenciar sensações agradáveis. No fundo, no fundo, o que as pessoas desejam é a afetividade, de variadas formas, com variados objetos, no mundo, com pessoas. No fundo, é por isso. Porém, paradoxalmente, existe uma grande dose de desrespeito nas interações. As pessoas parecem ser meio perdidas nessa questão, em geral, né? Nessa questão de como viver as interações e como buscar esse prazer. Variados tipos de desrespeitos nós vemos entre humanos, entre humanos com o restante do mundo. E as consequências disso, as consequências disso, são terríveis. Nós convivemos com coisas como fundamentalismos de vários tipos, políticos, religiosos, raciais, intelectuais. Nós vemos a degradação do ambiente natural. Nós vemos desequilíbrios sociais. Crimes e guerras e violências de diversas maneiras. Isso leva as pessoas a ficarem tristes e deprimidas. E convivemos com altos níveis de angústia em nossa sociedade hoje. O que aconteceu com a menininha? A menininha foi crescendo. Foi crescendo. Tornou-se uma moça. E passou a estudar os psicólogos, os cientistas que pesquisam as relações humanas. Como eles explicam o fato das pessoas se desentenderem com tanta frequência e se tornarem tão infelizes por conta disso. Mas as explicações não foram totalmente satisfatórias. Existem muitas informações, resultados de estudos, mas fragmentadas, por vezes desencontradas. Enfim, e ela continuava preocupada com isso. Bom, os anos se passaram e essa moça conheceu um rapaz. E esse rapaz também pensava muito. Também tinha muitas perguntas. Também preocupações parecidas com as dela. E eles tentaram, então eles se uniram, resolveram unir esforços para juntos tentar entender melhor tudo isso. E a primeira coisa que eles fizeram foi universalizar a noção de afetividade. Porque não somente as pessoas se afetam mutuamente, são afetadas e afetam as outras. Mas também todas as coisas no universo. Todas as coisas afetam e são constantemente afetadas. E como a afetividade é ampliada, eles nomearam como afetividade é ampliada, isso, essa ideia, essa noção de afetividade. Como a afetividade é ampliada pode auxiliar a compreender aqueles problemas que afligiam a cabeça da menininha, agora moça, e do menininho, agora rapaz? Eles entenderam que a afetividade de verdade, aquela que não é só restrita a ideia comum de abraços, beijos e olhares carinhosos, essa afetividade ampliada só acontece quando, nesse jogo de afetar e ser afetado, ambos os lados buscam preservar a si mesmos, mas também preservar ao outro. E a afetividade entra entre eles como uma ponte. Falava-se de pontes aqui hoje, né? Entra como uma ponte, como um elo de ligação entre esses dois lados. Pelo qual vão circular trocas, possibilidades. E esse terceiro elemento forma um circuito dinâmico, em que tanto o eu quanto o outro vão ser devidamente considerados e preservados. Entenda-se outro aqui por algo ou alguém. É muito ampla a possibilidade do que pode ser esse outro. Então, entende-se que a afetividade é a capacidade de afetar e de ser afetado, mantendo-se a si mesmo e preservando o objeto de interação, ou de conexão, ou de entrelaçamento. A afetividade assim ampliada denota que precisamos buscar equilíbrio e coordenação nas interações, visando estabilidade e harmonia. Porque, do contrário, o que acontece? Quando um dos lados centra-se apenas nos seus interesses, nos seus medos, nos seus anseios, nas suas conveniências, e ignora, ou anula, ou desconsidera o outro lado. Não vão conseguir se coordenar. Não vão conseguir formar o ciclo em que há alguma chance de equilíbrio e harmonia. E, portanto, a dinâmica internacional será ameaçada. É interessante lembrar que, quando essa dinâmica internacional é ameaçada, o próprio eu, que, em princípio, estava centrado em si mesmo, quando quebra todo esse ciclo, ele também não tem garantia nenhuma da sua preservação, porque nós somos seres sociais e precisamos dos outros. Bom, nós somos afetados constantemente, por diferentes coisas, ao mesmo tempo, e a falta de coordenação em meio a essas forças gera confusão, o que também ameaça a nossa preservação. Por quê? Porque disso deriva algumas situações bem complicadas e que nós temos vivenciado. Parâmetros dispersos, nós não sabemos direito a que valores aderir, complexificações várias de conceitos, de ideias, engessamentos, falta de confiança, falta de propósitos, o que leva a engajamentos em causas, por vezes, bastante questionáveis, violências de diversos tipos. E, nesse contexto de confusão, o que nós vemos? Decisões bastante temerárias. Nós temos assistido no encaminhamento de nossas vidas. Por exemplo, se nós pensarmos que 45% da comida produzida no mundo é desperdiçada, enquanto tanta gente passa fome, é, no mínimo, um bom exemplo de que alguns encaminhamentos não estão indo muito bem. Fora isso, nós temos várias outras coisas. Algumas imagens seguem aqui de algumas coisas bem questionáveis que a gente faz. Excesso de trabalho, ganância, exploração de diversos tipos nos nossos ambientes, consumismo desenfreado. Nós vivemos uma postura de patologização e de enfraquecimento de nossa própria vida orgânica. Nós privilegiamos a construção de hospitais e abusos de medicação para tentar remediar doenças, sendo que a prioridade deveria ser ensinar as pessoas a viverem mais saudavelmente. As interações, vivenciamos uma dose bastante questionável de descontrole, de uso da instrumentalização, que nós podemos considerar que, por vezes, há um descontrole nesse uso, quando nós subestimamos a nossa vida psíquica, a nossa vida internacional, em função dos instrumentos. Então, tão frequentes lapsos, digamos, de incompetência no encaminhamento de nossas vidas, de problemas tão grandes que nós temos criado, a moça e o rapaz da história começaram a se questionar, mas será que nós estamos virando zumbis? Estamos perdendo autonomia sobre nossas vidas? Nós que nos consideramos a espécie mais inteligente do planeta Terra? O que está acontecendo? Fora outras perguntas, né? Como suportar o vazio? Essa sensação de vazio que surge diante de problemas aparentemente insolúveis? Vida sem afetividade é realmente vida? Nós precisamos, de fato, estar assim? Existe alguma outra saída? Bom, a moça e o rapaz, então, eles concluíram, não. Vida sem afetividade não é vida. Vocês começaram a lembrar de experiências relatadas em filmes e músicas e episódios reais em que há, repentinamente, uma ressignificação da afetividade. E, diante de momentos de crise, diante de momentos críticos, por exemplo, grandes desastres, a iminência da morte, nesses momentos, nós tomamos consciência do poder da afetividade e da necessidade da afetividade em nossas vidas. Boas ilustrações disso. No cinema, por exemplo, o filme O Dia em que a Terra Parou, ou, numa outra perspectiva, Beleza Americano, que mostra o quê? Que, quando nós estamos realmente no limite, à beira do precipício, como dizem, coisas tão essenciais como a afetividade, a importância dela, se tornam claras. O desastre aéreo, que nós soubemos, no nosso meio aqui, que aconteceu recentemente, em 2016, com o time da Chapecoense, o que aconteceu? O que a gente viu? Que a rivalidade futebolística, tão exacerbada nos dias comuns, na nossa vida, realmente, diante de uma situação desse tipo, o que aconteceu? Deu lugar a uma afetividade genuína. Mas, nós precisamos desse tipo de momento para perceber o quanto a afetividade é importante? Bom, existe uma música dos titãs que eu escolhi aqui, Epitáfio, vocês devem conhecer. A letra deles mostra muito bem isso. Devia ter amado mais, deveria ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Complicado menos, trabalhado menos, importado menos com problemas pequenos. e ter morrido de amor. Então, nós sabemos viver a afetividade. Mesmo essa afetividade ampla, mais ampliada, que eu estou defendendo aqui. Nós conhecemos a afetividade, nós perseguimos a afetividade, nós queremos nos conectar. Mas nós nos perdemos nessa busca, muitas vezes. Nós não conseguimos mantê-la com consistência. E é a afetividade que gera frutos, na verdade. Ela está na origem, afeto, está na origem da palavra afeto. E é ela que dá justamente a busca, ela que sustenta toda a busca nossa. A busca de conhecimento, de progredir, de nos desenvolvermos, o que inclui nos aprimorarmos cognitivamente, para encontrar métodos e técnicas para fazer as coisas, de forma mais eficaz, de forma mais assertiva. É ela que dá realmente motivos para as nossas ações. Porque a vida com afetividade, ela encontra a emoção de viver e a razão de existir, nas palavras daquela moça e daquele rapaz. que continuam trabalhando, pesquisando e tentando aprofundar mais essas questões. E, enfim, assim termina a nossa história e a minha defesa de uma vida com mais afetividade. Muito obrigada. Aplausos 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 Obrigado.